Violência no bairro Tancredo Neves, homem é vítima de tentativa de homicídio e fica em estado grave. Ele foi encontrado dentro de um matagal com várias perfurações pelo corpo. Por que dentro do matagal, hein? Por que dentro do matagal? Repórter Lenilda Cavalcante vai nos dar os detalhes, eu quero imagens, pode rodar as imagens, produção. Edivaldo Souza, noite de sexta-feira nós estamos acompanhando a viatura 01 de suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência que foi chamado para resgatar uma vítima de tentativa de homicídio no bairro Tancredo Neves, exatamente na rua Ayrton Senna. Segundo informações de moradores, esse homem foi encontrado em um matagal com pelo menos cinco perfurações à faca em várias regiões do corpo. A viatura já resgatou a vítima, trata-se de Francisco Paula Vieira, não temos informações ainda de sua idade, mas o estado de saúde do mesmo é grave. Ele está sendo encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde lá tentaremos pegar mais informações. Está aí portanto, Edivaldo, a saída e a melhor chegada do Francisco Paula Vieira, aqui no Pro Socorro de Rio Branco. Ele que já apresenta aí, está grave em função dessa tentativa de homicídio no bairro Tancredo Neves, na rua Ayrton Senna. Deu para observar também, rapidamente, que trata-se ainda de um jovem, aí com seus 20 a 25 anos de idade. Essa sexta-feira, aqui no pronto-socorro de Rio Branco, infelizmente iniciando o final de semana, já recebendo as primeiras vítimas de violência na capital. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.